Hoje é dia do famoso avalanche, Avalone na verdade, nós chamamos de avalanche, porque ele é uma avalanche de pessoa, ele está sempre destruindo no bom sentido, não é a palavra destruindo, é invadindo os melhores lugares, você é uma pessoa que poderia fazer desculpa de um dia aí fácil, você conhece tanta coisa aqui, quantos anos já tem, 150, 194 anos Ele está desde a época que era a vila do Jundiaí, com o H, Y, Campinas era Campos de Jundiaí Se você quer abrir, tem aquela coisa, tem aquela coisa, tem aquela coisa, então deixa assim, tenta dar uma centralizada, o teto, tá? É a primeira vez que você está explicando no Descubra, o resto era tudo gente que sabia já, já tinha feito, gravado, peraí eu vou sair, vem Vamos lá, chegando aqui no Descubra hoje Espera que eu roubei aqui, vou gravar um making of também do Ramones explicando para o Avalone, peraí Tenta não gravar só em sequência, que aí você ajuda bastante na edição, então assim, não deixa de fazer, faça a sequência assim, mas sempre que puder, para, faz uma imagem mais parada, depois faz algum movimento, porque na hora da edição é bom, a gente sempre está entrecalando essas duas aí, o tipo de imagem Fala para a gente aí, o que são essas comidas aí? Então, uma queijão Esse choque é bom, hein? Olha a temperatura que está, olha Está trincando de gelado isso Você vai não ter nem almoçado Aê, falou! Um abraço! Muito bom, muito bom Legal! Gostou? Gostei! Que hoje é você que tinha que gostar Gostei, eu gostei! Agora o pessoal tem que gostar também Agora o pessoal tem que gostar Mais tarde o pessoal vai poder conferir onde é que você estava e como é que foi Vamos esperar para ver Gostei! 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 E aí Fala!